É Isabel de um barco É o sonho de terra perdida Mas descobriste que o mundo Não era a casa e voltaste à partida Mas descobriste que o mundo Não era a casa e voltaste à partida Navegar, navegaste, quase não partiste Quase não chegaste Navegar, navegaste, quase não partiste Quase não chegaste Foi tanto mar no teu sol Tanta dor, tanto riso Foi tudo tão tanto Foi a alegria e a mágoa A tristeza e a água Mas o desencanto Que descobriste que a vida É todo o mundo guardado ao teu canto Que descobriste que a vida É todo esse mundo guardado ao teu canto Navegar, navegaste, quase não partiste Quase não chegaste Navegar, navegaste, quase não partiste Quase não chegaste Navegar, navegaste Navegar, navegaste Quase não partiste Quase não chegaste Navegar, navegaste 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 Navegaste